Fala galera, beleza? Daniel aí trazendo mais um vídeo de Free Fire pra vocês pessoal Hoje vou estar trazendo aí o modo Sinzane Android O novo evento que a galera colocou aí pra galera É o modo de zumbi aí, beleza? Esse modo aqui galera já teve um jogo aí que eu jogava antigamente Que é o Broad Strike É um jogo de... Ah, esqueci o nome, cai de navegador aí Beleza? Mas antes de começar o vídeo aí, não se esquece de deixar o like Clica em gostei, se inscreve e compartilhe com seus amigos Beleza? Na hora que eu estiver na partida, voltarei com vocês Valeu! Falou! Olha o bichão! Ah, entendi! Vamos diminuir um pouco o som do jogo aqui, calma aí, só um minutinho Controle de som Muito alto, rapaziada Vem que vamo, vem que vamo Deixa o anjo, caiu ali Meteu louco, bichão Meteu louco Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como o rapazinho subiu aqui, é, vamos usar uma tática dos ninjas aqui, vamos ver como eu ia fazer aqui agora rapaziada, vou pegar esse cara aqui. Ih, perdemos, como assim? Segundo round. Ah, eu vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui, né rapaziada. Ih, corre! Azedou, molhou! Corre rapaz, corre, corre, corre! Oh! Vamos lá. 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 Aqui, rapaziada, ó. Vou jogar mais três partidas, vocês ganham 300 fragmentos aí, universal. E jogar cinco partidas aqui, vocês ganham a skin dessa panela aqui daí. Ó, que da hora. Nem baixei, né? Mais top, hein? Ó, panelona roxa. Filé, hein? E é isso aí, galera. Eu espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, se inscreve aí. Tamo junto. Valeu. Falou.